A campanha de vacinação contra a gripe vai começar no dia 4 de abril. É importantíssimo que você preste atenção nessa informação, porque essa vacinação vai ajudar também na questão do quê? Da ocupação de hospitais, na procura por unidades básicas, UPAs e tudo mais, com sintomas semelhantes da Covid-19. E daí até tirar, afastar a possibilidade de Covid, hein, Luciane? Então, tem que vacinar, Luciane. Passa as informações para nós, por favor. Exatamente isso, Diogo. 80 milhões de doses estão sendo distribuídas, estão sendo produzidas pelo Instituto Butantan. Então, mais da metade deve ser entregue ainda em todo o país até o fim deste mês. Vacina do tipo trivalente contra a gripe. Protege contra a H1N1, a CEPA-B e também a H3N2, que foi aí responsável pela aquela epidemia de gripe fora de época em vários estados do país. Entre o fim do ano passado e agora início de 2022. Campanha, então, que será realizada em duas etapas. De 4 de abril até 2 de maio, para idosos com mais de 60 anos e também trabalhadores da área da saúde. A segunda fase começa no dia 3 de maio e vai até o dia 3 de junho para grupos prioritários também. O dia D da campanha nacional deve ser no dia 30 de abril. O município de Londrina também se prepara para essa campanha de vacinação. Nós conversamos com o secretário de saúde, Felipe Machado. Vamos ouvir. A cor do calendário divulgado pelo Ministério da Saúde se inicia em 4 de abril com uma parte do grupo prioritário, que são os trabalhadores de saúde e os idosos com mais de 60 anos. E a partir do dia 2 de maio, aí avançam para os demais grupos prioritários. Entre eles, crianças, gestantes, indígenas, puérperas, pessoas com deficiência, as forças de segurança, trabalhadores do sistema prisional, entre outros. Esta vacina disponibilizada pelo Ministério da Saúde, ela já vai conter a cepa de proteção contra H3N2, que tivemos um alto número de casos aqui no Brasil entre dezembro, janeiro e fevereiro. Por isso é muito relevante que as pessoas se vacinem. E nesse sentido, nós vamos nos organizar aqui para tão logo a vacina chegar na cidade e a gente já disponibilizar prontamente a nossa população. Bom, e tem essa preocupação, né? Porque os sintomas de gripe podem ser confundidos com os sintomas de Covid, por exemplo. E aí a gente teve aí H3N2, vários casos em todo o país. Em Londrina também, segundo o secretário Felipe Machado, não houve aí um grande registro, não chegou a ser confirmado uma epidemia, nem casos graves, mas a gente teve casos de H3N2 aqui na cidade também. E aí também tem a questão da mudança de estação. Agora, no dia 20 de março, começa o outono, começa a mudar o clima, as doenças respiratórias, os casos começam a aumentar, há essa preocupação também. E dessa vez houve uma mudança no plano de vacinação. Ou seja, para adolescentes, crianças e adolescentes com mais de 12 anos, não vai ser preciso mais fazer aquele intervalo entre a vacinação da Covid e a vacinação da gripe. Pode ser feito isso simultaneamente. No entanto, o Ministério da Saúde está recomendando o intervalo de 15 dias entre uma vacina e outra para crianças de 5 a 11 anos. Campanha, então, contra a gripe, começando oficialmente no dia 4 de abril, Diogo, para idosos com mais de 60 anos e trabalhadores da área da saúde.